E da Egorizada hoje vem aí mostrar o jogo que eu baixei novo, novinho, novinho, novinho Comecei a baixar ontem, terminei hoje, ó, comecei ontem dia 1 de outubro, terminei dia 2, que é hoje Aqui ó, Pro Evolution Soccer 2011 Então eu vou mostrar como é que instala Primeiro tem que ter o Diamond Tools Onde é que ele tá? Vocês abram eles, porque a imagem é em ISO, né? Vamos criar a imagem Clica com o botão direito no símbolo Dispositivos virtuais, dispositivos sem mídia, montar imagem Então vocês vão lá onde tá armazenado o jogo, né? Que vocês acabaram de baixar O meu tá aqui E agora vai começar a instalação Que doideira Então clica em install E tá se preparando pra instalar Andando next, aceito, isso é besteira Ah, agora o crack, vamos ver se vai funcionar sem crack É, não vai funcionar sem crack Mas daí o crack eu deixo pra vocês aí embaixo nos comentários Então o crack tá aqui Foi onde eu baixei o jogo Seven Downloads Bota lá no Google Seven Downloads Depois vem aqui e bota PES 2011 Vai aparecer aqui, ó Coisa de louco Vai baixando, vai baixando, vai baixando Aqui tem os links Aqui todos eles certinhos Já os comentários Ah, baixei pelo Mega Upload Usando O Jota Downloader Baixou Banda cheia de novo É o segundo jogo Já que eu faço assim Aqui estão os cracks Vou copiar os cracks Aqui Pra poder instalar Ó Ó Só no Ctrl C, Ctrl V, né Que Onde vai o diretório do jogo Vocês clica aqui Vocês mudam pra onde vocês querem botar Pra mim aqui Eu vou deixar sempre Konami e tal Dou next Install E é isso aí Vai começar a instalar E depois nós voltamos de novo Como da outra vez, né Vocês montaram uma imagem Com o Diamond Tools E criei uma imagem aqui no meu computador Crio um disco Se eu clicar duas vezes Ele vai pedir pra instalar Já instalei Só botar o serial Não tem nada de Muito diferente Vocês clica com o botão direito aqui Vai em explorar Aqui dentro vai estar o crack Necessário pra rodar o jogo Tá aqui ele Vocês pegam Copiar e copiar os dois Opa Copiar Vamos lá no disco local Arquivos de programas Capcom Não, é Konami Opa Prova Luxor Soga 2011 Aqui tá o jogo Não sei se esse aqui tá em português Acho que não Acho que não tem a narração Do Silvio Luiz ainda Mas daí eu boto pra vocês Lá e mostro Talvez aí como é que Como é que faz pra rodar o jogo Então é isso aí Negruzado O link eu boto tudo certinho Pra vocês E é isso aí Um abraço pra todo mundo aí Comenta o vídeo Então tá Negruzado Esse aqui ó PES 2011 Jogo que eu achei Muito bonito Começando a jogar agora Os menus totalmente diferentes Do 2011 Não, do 2010 Aqui jogar online Treinar Uma coisa que eu não sei se tinha no 2010 Que talvez não tinha e voltou a ter É aquele de ganhar pontas E poder comprar as coisas Deixa eu ver aqui Ó Aqui eu posso trocar os wallpaper Já que eu vi aqui Tu compra eles Isso eu não sei Eu sei que no 2009 tinha Mas no 2010 eu já não me lembro Ó Isso aqui ó Posso comprar os wallpaper Do Messi Aí ó Por 100GP Que eu não sei o que que é Deve ser Game Points Alguma coisa assim Mostrar o jogo aí então É a apresentação do jogo Olha só Muito massa Deixa eu ver Deixa eu ver o que eu posso achar aqui Vamos ver aqui da América Ah só tem esse time podre Puta que pariu Ah vamos pegar um qualquer O Ajax Cadê ele Aqui E selecionar aqui Osbequistão Aqui tem os outros negocinhos Stripe deve ser Os uniformes Os uniformes Tá bom assim Agora estádio Vamos ver Esses estádios que tem Konami Mohamed O Jogar de Lelvis Não sei o que Old Tresfer O Wembley Bom vocês vão vendo aí Vou botar qualquer um Aqui eu gosto de jogar de noite Na chuva Aí Dá bastante emoção Aqui os controles gerais 10 minutos A bola Vamos ver as bolas que tem Não é muita diferença Do 2011 Mas então tá Vamos jogar Não é muita diferença E esse aqui é o famoso PES 2011 Vamos ver se eu chego aqui na frente e já vou meter ele uma bomba Tá meio difícil de jogar, né? Muito diferente, nem se compara Ai meu Deus, que balaio É isso aí então, gurizada Só mostrar a comemoração e encerrar o vídeo Dá pra aumentar também o que tinha no In-11 Que era aumentar a velocidade do jogo Todo mundo botava o mais rápido possível Aí tomei um gol já, um frango Deixa eu ver como é que controla a câmera aí É isso aí então, gurizada Um abraço E o jogo tá funcionando Comentem o vídeo quem gostou Quem gostou não precisa comentar E quem tiver dúvida, comentem também Um abraço E aí